Olá pessoal do canal Pito Florentes, seja bem vindo a mais um vídeo aqui pessoal Uma feira de capim de ouvindo aqui, Itabira, Pernambuco Uma feira é essa aqui pessoal, que acontece aí, todas as quarta-feiras Hoje dia 23 de novembro de 2022 A gente vai extrair mais uma feira pra vocês aqui pessoal Hoje tá bonito pra chover pessoal, já tá até engaroando Vou até mostrar pra vocês aqui, já vem uma garoa aqui A gente vai extrair pra vocês antes que a chuva vem Peço a vocês aí que não for inscrito, se inscreva, deixe seu joinha, curta e compartilhe A gente aqui tá com apoio aqui pessoal, da Tônica Autopeças Cabai com peças nacionais importadas, lataria, acessórios, farol e lanterna Lá também você vai encontrar troca de óleo do seu carro com alto preço e qualidade A Tônica Ficou Loucazada na Avenida Manoel Bova, número 261, 60 e afogada em caseira Pernambuco Passa uma visita, então link pra fazer esse orçamento sem compromisso Tônica Autopeças Também estamos com apoio aqui pessoal Da ADF Traturas lá do Carnaíba, que trabalha até a planagem, desmatamento As pessoas desse serviço aí pessoal, é só ligar aí com o nosso amigo Alex pelo contato da Soutela ADF Traturas lá do Carnaíba E também estamos com apoio aqui pessoal Da Ina né Você precisando aí de ração de ótima qualidade pessoal Você vai encontrar na Ina, lá em Itapetim, com o nosso amigo Jair Lá na Ina você vai encontrar aí todo tipo de ração para o seu animal pessoal Inclusive aí ração para o boi em confinamento que não precisa de volume Precisa de ração? É só ligar pro nosso amigo Jair pelo contato da Soutela Ina, Itapetim, nutrição animal E vamos seguir a pesquisa pessoal, antes que a chuva chegue né E a gente vai registrar aqui a pesquisa de preço aqui dos Caprins e ouvindo para vocês aí Vamos descendo aqui, vamos iniciar a pesquisa aí Olha aí, já tem criação aí Bom dia amigo, tudo bom? Aqui é que vai, tu tá aí Tu tá aí, tu tá aí Tu tá aí, amigo, tá bom? Qual o presente da tua criação? Olha aí pessoal, 850 aqui, acho 3 aqui 850 aí, viu? É isso aí, olha aí meu amigo, obrigado aí, viu? Um forte abraço aí Olha aí, só estão montando uma barraca ali Olha a criação aí E aí bicho, tá bom mesmo? Olha o presente da tua criação aí Qual o preço aqui? A o reparei com dois é 750, essa 450 e o reparei com quatrocentos 450? A parei com dois é quanto? 750 Qual os dois delas? Os de casa? Os de casa ali e aquele lá Primeira de luxo Valeu meu amigo, obrigado Seguindo aqui pessoal Já negociou o cabrito ali Olha aí E aí meu amigo, tá bom mesmo? Primeira Qual o processo da tua criação? 350 e 250 500 e 250 E 250 aqui é a cabrinha pessoal Valeu meu amigo, obrigado viu? E a chuva tá chegando aí Cabrinha parida Como eu prestei essas cabras aqui Olha aí, as cabrinhas boas aí Amigo, qual a prestei das cabras, hein? E aí, tá bom? 250 250 Olha aí pessoal, as cabras aqui 250 As cabras boas aí Graúda Quem gosta de pegar as cabras boas aí Ah, 250 reais aí Vamos seguir aí Olha meu amigo, obrigado viu E aí chefe, tá bom? Tá como aqui a gente, boa? 400 400 Vai pessoal, 400 aqui Olha aí Olha aí Valeu meu amigo, obrigado Tô dando mais um giro aqui na pele Caprinhas e ouvindo Hoje é abastando ela Se fizemos não Não tem que feitar Gente, Fernando Cadiri Tá nos assistindo aí Mais um giro aqui pessoal Pra gente ver aqui Comregada boa Tá gostando ali A ouvir a parida Olha aí pessoal 450 Tu é marrando Olha aí 450 Obrigado aí viu Hoje nosso amigo Tico tá ali Jairson também Genesim A turma toda hoje aí Olha filho O vagueirinho já tá na luta ali Olha aí Cabra boa aqui E aí chefe, tá bom? Primeiro Cabra boa Qual preço é essa cabra hein? Comprei É 700 700 Marilho com dois Marilho com dois Esse aqui 700 com esse dois aqui A mãe e a filha aí E ali é 600 650 650 com dois Marilho com dois Também Cabra boa Também As cabras Bem criadas aí É isso aí Dá pra moer o cuscuz ainda É isso aí Olha a chuva E a chuva tá chegando Deus quiser Tá serena O vídeo que tá aqui Vai ser serena aí Vamos seguir aqui Vamos seguir aqui Vamos mostrar aqui As criações Hoje a filha tá razoável Deixa eu ver aqui A azevedra do vaqueirinho O vaqueirinho tá como hoje aqui A 300 E aí tá bom? Olha aí pessoal A 300 conta aqui A azevedra do vaqueirinho As paridas né As paridas né Então lá da frente É 350 aí Azevedra do vaqueirinho Vaqueirinho Vigília mandou um forte abraço Pra você viu Valeu É vaqueira agora né Vigília Já tá agrando O vaqueiro Vamos seguir aí pessoal Cidadão já copou aqui Criação boa aí Olha a galera de vocês aqui De vocês aí Olha aí ó Criação boa aí Gola de verdade Criação aí Vigília aí Basta 277 Vamos seguir Tem mais criação Vigília Bora ver Borregada boa aí Pra quem gosta de criar Borregada boa aí Tá com a marguinha Tá com a marguinha Borregada É a 2700 2700 Tem borrega aí Pra quem gosta de criar E aí vãi Tá bom? Olha aí Pra quem gosta de criar aí Tem borrega aí 2.2700 Borrega bom aí Pra eu criar Boa de boné Aqueles que eu comprei Comprei aqueles Boa de boné Olha aí pessoal Olha o aparelho Com dois aqui Mil reais aí A cabra aparelha Com dois Mil reais aí Com um difícil de boi aí Olha o brilho Obrigado aí Viu Olha o preço aí Major Pagasse quanta hein Oi 500 500 Não vai É duas Não Dois machos Dois machos Esse telhão pagou 500 aí Primeira de luxo Vamos seguir aí Pessoal Tem negociado Com o regalinho Com o cidadão E a gente vai seguir aí Ele dentro Mais tabira Acontece aí Todas Quarta-feira Pessoal 650 Com o regalinho Com a mãe e filho 650 E aqui 420 Olha o velho Pálido aqui Pessoal 420 Olha bonito Olha Olha aí Lindo o Júnior do Borrego É isso aí Nossa amiga aqui Junho do Borrego Junho Valeu Junho Qual é o abraço aí Viu Olha Hoje eu trouxe o contato Aqui Deixa eu puxar Descêza aqui Olha O contato aí Nossa amiga Junho do Borrego É 83 Viu Pessoal É isso aí Valeu Junho Obrigado Viu 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 Aqui Pessoal Qual o preço A gente botar As cabritas As cabritas Qual o preço A gente botar 400 400 400 400 400 400 As cabritas Valeu Obrigado Tá bom mesmo Olha aí Cabra não boa Isso é pra vender Isso é 600 600 600 600 600 600 600 500 É Cabra Graúda Hoje ela dá No frio Tá dando leitinha Ela não Tá Qual a média Ela é de um litro É de um litro É boa Não Mas é pior besteira A cabra Quanto mais você tirar o cabrito É melhor Com o preço aí Major 400 400 aí Pessoal Valeu Valeu Obrigado Tá bom mesmo Primeiro Compre esse aí 600 Pari Dessa aqui 220 600 220 Olha aí Agora é lindo Olha Correio bonito Acabou olhando assim Pensa que nem der São velho Aí tem qualidade Quer deixar o contato Quer deixar o contato Para passar com uma pessoa Interessante É só ligar para ele Olha pessoal Tem capadinho novinho 480 Já capadinho Já pronto Para engordar E logo logo Com a puxada dele Não é não E a voz Valeu Obrigado Todo mundo não Gira aqui Nosso amigo Baixão Vamos ver Se nosso amigo Baixão Chegou hoje Por aí Não tem ração Também E aí E aí Manoel Tá bom mesmo Qual o preço aí Manoel Na criação Essa daqui É 330 380 Alguém é 500 Alguém é 500 É isso aí É a criação Do nosso amigo Manoel Manoel Um forte abraço Obrigado aí Viu Gosto Essa criação Aqui pessoal Olha aí Criação Boa aí E aí Carneirão Zumbi da Boa Olha aí Segui Vamos comparar E aí Os dois de porrigão Bom aqui Olha aí É teu aqui Manoel De quem? Carneiro Eu não vou lavar Deu aqui Não é estrela aqui Para vocês virem Pessoal Burriga linda Dois borriga linda Dois borriga linda Dois borriga linda Mastica Dois borriga linda Dois mil Valeu linda Obrigado aí A criação Pessoal Estão negociando ali Cuidada boa Criação Quando está marcado assim Pessoal A maioria é porque Já foi vendido Já né Está amarrado Até encostado Aqui É o carro É isso aí Quase carregadinha Escola Vamos seguir aí Pessoal Vamos seguir Que está serenando Aqui Olha o tempo Como é que está Graças a Deus Está serenando A chuva no sertão O sertão está Está verdinho Agora vai ficar Mais verde ainda Sem Deus Deixa o joio aí Pessoal Beleza E aí França Está bom mesmo Pode prestar um cabrinho assim Duzentos e cinquenta É isso aí Valeu França Dois borrigas Dois borrigas Duzentos Conta aí Os dois Dois borrigas Valeu Obrigado Olha pessoal Aqui tem Mais uma atração Da feira Aqui O Conor Olha O Conor E o Mini Boi O Mini Boi é teu também É O Mini Boi ali É o Conor E o Mini Boi E o Caranhão E os preços aqui R$4,500 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 Aqui o Guaranhão R$5,500 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 Quer deixar teu contato se alguma pessoa interessar? 999, 49, 20, 73. 20, 73. O DDD é 83, hein? 24 anos, cara. O DDD é 83, né, DDD? 83 da Paraíba aí, pessoal. Beleza? É interessado. É o mini boi e o fone. Na hora, meu patrão. Bora, Cleivão. Cleivão tá aí na luta, né, Cleivão? O Barracá é movimentar. O movimento tá querendo chover, hein? Mudou tempo, né, Pedro? O sol agora tá chovendo. É isso aí. O Barracá é nosso amigo Cleivão e a turma tá aqui, ó. Já lanchando. O lanche aqui é de primeira qualidade, viu, pessoal? Vim aqui em Tabini com meu pachete do Cleivão, perdeu a filha. É isso aí. E machado no caldinho de cara, né? É. É bom demais, né? É isso aí. Olha, pessoal, aqui também, ó. Isso aí, né, a coxinha, pastel. Coxinha eu experimentei hoje aqui, pessoal. Primeiro de luxo, viu? Só o Barracá aqui nosso amigo Cleivão aqui, viu? Você vai crescer o comércio de todo mundo por aqui. Vai crescer o comércio de todo mundo por aqui. Vai crescer o comércio de todo mundo por aqui. Divulgar os amigos, né? Você tem que mudar de pé a você, viu? É isso aí. Os amigos que apoiam a gente, que nem nosso amigo Cleivão aqui, ó. Sempre dá todo apoio aqui e a gente tem que divulgar também. Ô, Pedrão, a coxinha que eu falei que de batata saiu, viu? Olha aí, ó. O cliente comeu uma e gostou, pediu mais uma. Duas coxinhas. Vamos comer dessa aí, que é boa demais, hein? Eu comi uma, imagina, essa aqui, primeira de luxo. Olha aí, ó. Desconecta e turinha aí, pessoal, né? Pedrão, a coxinha de batata, hein? Vira um bagulho na boca, Valmir, olha. Olha aí, ó. Bem recheado, viu, pessoal? Olha aí, ó. Rapaziada, aqueles que vêm aqui, vão comer a coxinha de batata. Vamos feitar na hora. Vá, Valmir. Depois de aparecer aqui na barriga, vamos pra experimentar aí, ó. Ô, Pedrão, tem um pastel também, viu, Pedrão? Feito na hora aqui, que nem caldo de cana. O cara pediu um pastel de misto. Ele vai fazer pra ir pro fogo agora. É isso aí. A gente não vai atrapalhar tudo, não, Clemão. Chinela aí nos clientes aí. Ô, Pedrão, avisando que nós estamos de sábado lá em Afogados. Terça-feira, três e quatro aqui. Sábado em Afogados e segundo em Guaracê. É isso aí. Aqueles que vêm aqui, não deixam vindo na barriga, não, viu? Procurar o nosso pastel. É assim, Pedrão. Comeu, só pode se gostar, viu, pessoal? Eu cheguei. Agradecer a todos que vêm aqui na barriga, viu? Um abraço pra todos aí, rapaziada. Valeu, Clemão. Não, é pra luta aí, Clemão. É pra luta. É isso aí, pessoal. Movimento da feira. Olha aqui só. Olha aí a feira aí, ó. Movimento da feira. Vai, Clemão. Fica aqui em frente. Qual do voto, hein? O pessoal é tudo negociando. Tem mais criação aqui, o pessoal negociando. Beleza? É isso aí, pessoal. Deixa o seu joinha. Curta e compartilha o vídeo aí. Vamos embora pra Feira do Gado, pessoal. Assiste aí também a Feira do Gado, beleza? É isso aí, pessoal. Deixa o seu joinha. Olha aí, rapaz. Já tá... É porque tem um som ligado aí. Mexe aí pra cá. Olha aí. Já tá lanchando aí. Já estamos almoçando logo cedo aqui, ó. Tá certo. Aqui, ó. Uma galinhazinha. Cuscuzinho. Olha lá ali, ó. Tudo bom, né? É isso aí. Galinha de capoeira. É bom demais. Cuscuz. Olha, pessoal. A barriga dela aqui, ó. É pertinho da barriga do nosso amigo Clemão aqui, ó. Tem um trilho aqui. Ela tá vizinha aqui, ó. Vem comer aí, ó. Cuscuzinho. Galinha de capoeira é bom demais. E vamos seguir aqui, pessoal. Vamos pra Feira do Gado aí, beleza? Posso te abraçar todos aí.